Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you say, anywhere you say, anywhere Bem-vindos a Cuiabá, bem-vindos a Baja Grande Nelly Oliveira para o canal Mato Grosso no Ar Decolamos há pouco da ponte Maria Elisa Bocaiúva Divisa com Baja Grande e seguimos em direção ao circo militar A rodoviária pela Miguel Sutil, a direita, o começo da Barão Ou o final, como queiram E o objetivo hoje é contar um pouco da história da ponte Júlio Miller E mostrar também a orla do porto, essa região do porto em Cuiabá A gente já vai virar o drone, já viramos Então, seguindo reto, vai para a Baja Grande, vai para o Cristo Rei Lá na frente já pega o Donald Chave E nós vamos pegar essa avenida mais avermelhada Que é a Avenida Manuel José de Arruda E ali na frente, Beira Rio, Orla do Porto, assim por diante Olha, a Orla do Porto está com calçadão, pista de caminhada, restaurantes, iluminação Totalmente novos Outra coisa Olha, a Vila Cuiabana, que é uma cenografia Que representa os antigos casarões coloniais Impressionante Totalmente refeito, material de alvenaria Então está muito bonita Você aqui de Cuiabá vem passear E você quando passar em Cuiabá Venha conhecer a Orla do Porto Vamos falar um pouquinho agora Sobre a ponte Júlio Miller Um pouco da história da inauguração Para poder valorizar um pouco o nosso vídeo Um pouco da história de Cuiabá E Vaja Grande Vamos contar um pouco Sobre a história da ponte Júlio Miller A inauguração movimentou a cidade Tratava-se da primeira ponte Ligando dois importantes distritos da capital São Gonçalo de Pedro II E o segundo distrito Ou distrito do Porto Ligando ao terceiro distrito Hoje o bairro Alameda Em Vaja Grande O prefeito de Cuiabá, Manuel Miraglia Decretou o feriado municipal Para que a população participasse da festa A inauguração aconteceu às nove horas da manhã Do dia 20 de janeiro de 1942 Com a presença de mais de 10 mil pessoas Em clima festivo Com a animação da banda do exército Fogos e intermináveis discursos A placa foi descerrada E a fita verde e amarela cortada Pelo interventor Júlio Miller Após a benção do padre Salesiano Luiz Sutera E nessa região nós temos O parque de exposições Jonas Pinheiro O shopping popular E o complexo esportivo do Dom Aquino Dom Aquino Correia Logo após o ato oficial Foi oferecido um suculento churrasco Pelo Matadoro Modelo No terceiro distrito Hoje bairro Alameda Olha naquela época eram tantos bigodes Todos, todos, né Lubrificados Com churrasco Aquele tempo o agado era gordo, né Coisa caipira Matadoro Modelo Tá de parabéns Lá no bairro Alameda E VG O então prefeito de Cuiabá Manuel Miraglia 1941 a 1946 Batizou por lei A ponte de Bacharel Júlio Miller E decretou o feriado municipal A ponte tinha 224 metros de comprimento Com um vão especial de 40 metros Para passagem por baixo De grandes embarcações e hidroaviões Continuamos a Avenida da Febre Foi um pouco de história da ponte Júlio Miller Nós traremos um vídeo exclusivo Sobre a ponte Júlio Miller E aí à frente o viaduto Isabel Campos O viaduto da Avenida da Febre Nós conseguimos ver à esquerda ali uma rotatória Já é no bairro Cristo Rei A grande Cristo Rei Que podia ser uma cidade tranquilamente A Cristo Rei, para quem não conhece É dividida de Vaja Grande É separada de Vaja Grande Pelo aeroporto internacional Marechal Rondon E aí segue essa fila de carros Na Avenida da Febre Que é a principal artéria Que liga Cuiabá, Vaja Grande e Claro Através da ponte Júlio Miller Aí nós já estamos voltando Para a ponte Maria Elisa Bocaiuva Da onde nós partimos E ali na frente nós temos À direita Aquelas luzes amarelas, vermelhas e azul É Arena Pantanal Os bairros Cidade Alta, Cidade Verde E vamos terminar Girando Mostrando a ponte Maria Elisa Bocaiuva Olha, o nosso muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu, tchau